Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal MozBitcoin, o canal que te ensina sobre Bitcoin e criptomoeda. Então, se você não for inscrito, já se inscreve, dê like se gostar desse vídeo, ativa o sino das notificações para não perder as novidades aqui do canal. Então, se inscrevendo, dando like, você me ajuda e ajuda com que esse canal aqui tenha mais relevância aqui no YouTube. Então, mais um vídeo aí para você. Bitcoin aqui tendo uma queda aí no mercado, Bitcoin caindo. Então, como eu disse nos vídeos passados, está a ver aí muitas notícias negativas, muita perseguição contra as criptomoedas. Então, você pode tirar um tempo e ler um pouco dessas notícias que estão acontecendo aí no mercado das criptomoedas. Então, como muitos têm vindo aí no meu privado, como que eu posso investir nesse mercado de criptomoedas? Como que eu começo a fazer investimento? Então, primeiro que você deve saber que Bitcoin não é uma empresa, Bitcoin é uma moeda digital descentralizada, tá bom? É uma moeda digital onde você também pode usar como meio de pagamento, tá bom? Então, se vê uma empresa aí, como aquelas pessoas que vêm no seu chat privado e te falam que existe uma empresa aqui para você investir e você vai ganhar tantos milhões ou tantos mil. Tem aquelas pessoas que vêm no chat privado, algumas pessoas que são chamadas no Telegram, que vêm aí e te falam que essa empresa aqui, se você investir 50 dólares, você ganha 200 dólares. Se você investir 30 dólares, você ganha 1000 dólares. Então, vai ganhar 1000 dólares com Bitcoin. Então, isso aí é uma furada, são empresas de fachada, são empresas de mentira, só estão aí para te roubar seu dinheiro. Então, existem empresas sérias que você pode colocar seu capital lá e você ganhar alguma coisa. Existe, mas há muita raridade. Então, para você achar esse tipo de empresa é muito difícil. Então, não recomendo muito você investir nesse tipo de plataforma. Principalmente, quando aquelas pessoas que vêm no seu chat privado, te procuram no WhatsApp, no Telegram, a dizer que invista aqui e tudo mais. Então, tenha cuidado com esse tipo de pessoas aí. Estão aí para te fazer perder seu dinheiro. Então, se todas essas coisas aí são furadas, a maioria das pessoas estão aí para nos burlar. Então, como é que eu começo a fazer meus investimentos? Primeiro, eu quero dizer que o mercado de criptomoeda mudou muito, tá bom? Então, desde que eu comecei em 2017 até hoje, em 2023, que eu estou a fazer esse vídeo aqui, o mercado das criptomoedas mudou muito, a forma de ganhar dinheiro com criptomoedas mudou, a forma de investir no mercado de criptomoedas mudou. Todas as mudanças, outras empresas fecharam, outras empresas, tipo, novas empresas estão surgindo, muitos projetos também estão sendo criados, muitos projetos estão falindo. Então, muita coisa aconteceu durante esse período, tá bom? Então, com isso, você precisa ter muito cuidado, você precisa ter muita paciência para você aprender como ganhar dinheiro com criptomoedas, tá bom? Então, uma das formas que está sendo muito popular hoje em dia é o ganho com os DeFi, tá bom? Então, as finanças descentralizadas. Tem uns ganhos com DeFi e também com trade de NFT. Mas tudo isso também envolve o quê? Você pode ganhar, você também pode perder. Então, eu, para você que está assistindo aqui no meu canal, eu vou te recomendar muito mais começar com os ganhos com DeFi. Eu vou ensinar muito disso aqui no canal. Então, nos próximos vídeos, vou tentar te ensinar como que você vai começar no mundo dos DeFi, que são finanças descentralizadas, como que você trabalha com as carteiras, como que você conecta sua carteira a uma exchange descentralizada. Tudo isso aí, vou te ensinar aqui no canal, tá bom? Nessas finanças descentralizadas, aquilo que você ganhar com as finanças descentralizadas, o que você vai fazer? Você vai fazer uma pequena, uma forma que nem vai diversificar os seus ganhos. Então, uma parte você vai estar a comprar Bitcoin e outra parte você vai estar a sacar, tá bom? Então, sempre eu recomendo que vocês tenham Bitcoin, pessoal. Tenham Bitcoin. Bitcoin é o ouro no mercado das criptomoedas. Então, você precisa ter Bitcoin, tá bom? Então, as DeFi que eu vou abordar aqui é das exchanges descentralizadas, que são exchanges onde você só precisa conectar sua carteira, tá bom? E de lá você vai começar aí a fazer aí seus investimentos, tá bom? Então, como que isso funciona e tal? Então, eu não posso fazer isso aqui num único vídeo, tá bom? Então, para fazer isso num único vídeo, esse vídeo seria muito longo. Eu acredito que muitos de vocês não conseguiriam assistir todo o vídeo. Então, o vídeo de hoje foi mais ou menos esse e até o próximo vídeo. Tchau.